E aí pessoal, tudo bem? Azul aqui. Hoje eu vou postar um vídeo mais tranquilo pra gente ter aquela conversinha lendária, sem tantas piadas, uma coisinha bem casual mesmo, apenas para responder a grande pergunta de 1 milhão de dólares. Azul, por que você não faz mais vídeos sobre os youtubers brasileiros? Seu canal pegaria mais views e daria pra sustentar melhor os seus 7 filhos? Apesar de ser verdade, views não são o foco principal do canal. Se fosse, eu não postava as minhas gameplays cringe ou zoava os mongoloides na sessão de comentários? Existem vários motivos que pesam bastante na balança, e no final do dia, eu não quero pegar câncer. Então, sem mais atrasos, bora começar. Direto aparecem pessoas comentando pela net. É, porque eu cresci vendo Venom, e você não. Olha como meu QI é devera superior? Sim, graças ao Venom. É verdade. Isso explicaria o meu humilde QI de plebeu. Infelizmente, eu não possuo qualquer tipo de conexão nostálgica com esses veteranos do YouTube brasileiro. Ninguém da minha escola assistia, e eu passava mais tempo saindo do que na internet. E como na época eu... jogava TF2, os únicos youtubers que eu acompanhava eram do TF2. Acontece que eles colocaram a barra de qualidade muito alta pra mim, já que eram apenas pessoas comuns que faziam vídeos como o Rob. Então eu sentia que estava assistindo uma espécie de amigo conversando comigo. E é bem difícil encontrar alguém que chegue perto desse nível. Tanto criadores gringos, como brasileiros. Às vezes eu vejo as coisas incríveis que o Germa985 cria, e até fico meio mal, ao ponto de questionar o que eu tô fazendo aqui com esse lixo de conteúdo. Isso é verdade, não é zoeira. Eu realmente fico bem chateado de não ter condições de trazer algo mais bacana pra vocês. Só que aí eu vejo o canal do Rezende. Se tiver 100 mil likes, eu vou pintar a piscina. Um, dois, três, e... UUUUUUUUUU! Socorro de uva! Socorro de uva! É, me sinto bem melhor agora. Infelizmente eu não tenho paciência com esses youtubers que ficam mendigando likes, fazendo metinha, divulgando o Instagram. Eu lá quero ver as suas fotos jogando boliche, velho. Vá se fu... Um vídeo que poderia ser feito em quatro minutos é estendido até os dez pro cara ganhar o máximo de dinheiro possível. E o meu tempo vai pro espaço? Tudo é muito sério, forçado e artificial. Cadê os youtubers que realmente postam vídeos porque gostam do que fazem e não pra surfar no hype da modinha? Dá pra encontrar bons criadores de conteúdo? Claro que dá. Procura um problema, se eu não posso achar, eu irei criar. Ah? Ganso! Ah, meu! Mas você tem que enfrentar esse oceano poluído com 742 mil repostagens sobre o mesmo assunto? E eu não tenho vontade de mergulhar mais fundo até chegar nas águas cristalinas. Óbvio que eu não estou falando que todos os criadores são horríveis. O que é isso? Azul contra o mundo? Apenas não fazem o meu estilo? Por esse motivo, eu não conheço nenhum youtuber brasileiro. E se eu não conheço, não tem como fazer vídeos. A não ser que vocês me mandem sugestões. Infelizmente, eu não sou mais um canal de 20 inscritos que pode falar o que quiser sem nenhum problema. Apesar de estar falido, as minhas palavras têm um certo peso. Por exemplo, você sabia que aquele cara do Free Fire 2 deletou o canal depois do meu vídeo cringe? Meta de like. 40 mil likes. Do like a... Compatia muito exibida. Deixa muito like. 50 mil likes. Insominática. Quê? História de like. Claro que isso me deixou mega chateado. Vai totalmente contra a minha proposta. Que é mostrar como as pessoas fazem de tudo pelas views sem qualquer limite. Enquanto adiciono as minhas observações fantásticas de 4QI. E não deletar alguém. Não sou o Thanos. Ahm... Ei, azul do futuro aqui. Uma rápida atualização. Esse cara do Free Fire 2 voltou. Se acredita, velho. E fazendo exatamente a mesma coisa. Agora eu realmente me sinto como um perfeito idiota. Experimentar esse Free Fire 2, mano. Será que vai funcionar? Sério, esse segmento perdeu totalmente o sentido. Talvez eu faça um vídeo depois sobre essa sensação do YouTube. É que... Sei lá. É a mesma coisa, velho. Aposto que já tem vários YouTubers Team Modinha ruxando pra furtar essa ideia, hein. Uou, guys. O YouTuber do Free Fire 2 voltou, guys. Que insano, guys. Deixa o like que não custa nada. Eu venderia a minha própria mãe por vir... Bem feito, fanboy de Overlixo 5. Atura surta. Quem mandou parar de gravar a TF2? É... Eu me arrependo até hoje. Pena que o azul do passado não quis me ouvir. Bem, é isso aí. Até mais. Com o surgimento dos YouTubers de comentários intelectuais, que são aqueles caras que usam umas palavras difíceis, buscam significado em tudo e colocam umas musiquinhas bonitinhas pra te emocionar, sei lá, tá cada dia mais difícil não ser levado a sério. Ser YouTuber. Você já se perguntou o que significa ser um YouTuber? Qual é o peso que essa palavrinha carrega? Pois é, amigos. É igual o pecado dos SANS. Parece divertido, só que é bem trabalhoso de gerenciar. São meses escrevendo um roteiro, semanas editando. Mas o que leva um ser humano normal a transcender pra classe YouTuber? Será que é pela fama? Dinheiro? Pela satisfação de alegrar o dia de... Eu só acordei um dia e pensei... Lol! Não tenho amigos! Hora de gravar TF2 pra suportar a solidão! Quanto mais o tempo passa, o Pequeno Pedrinho leva mais e mais a sério tudo da internet. O que acaba dificultando o ato de... Introduzir? Alguma piada nova na mesa. Acredite ou não, não é todo dia que você acorda com vontade de ser xingado por um exército de criancinhas porque ousou afrontar o semideus que nem faz ideia da existência delas. Aviso não adianta, cantar não adianta. Eu não sei qual é o critério que eles utilizam pra decifrar uma piada ou não. E se a piada tá causando mais sofrimento do que risos, não compensa fazer. Já com os gringos, ninguém dá a mínima e todo mundo dá risada no final do dia. E é isso que importa. Esse ponto pode ser meio controverso, então eu recomendo que você tome uma aguinha com açúcar antes de prosseguir. Por algum motivo, a maioria dos semideuses ficam completamente mordidinhos quando você faz um vídeo falando sobre o conteúdo deles. Note como eu falei, conteúdo, e não pessoa. Porque muitos realmente levam como um ataque pessoal. Os caras param as Lamborghinis, pausam a música na mansão de 70 milhões de reais só pra fazer um tweet cringe nível quinta série. Ai ai família, isso é inveja porque eu sou rico, não liguem. E aí ele faz 80 tweets falando sobre o assunto. Minha teoria é que essas lendas passaram tanto tempo sendo idolatradas por criancinhas que realmente acreditam que são uma espécie de semideuses intocáveis. E nós, meros mortais, devemos aceitar tudo sem questionar. Então quando você vê uma obra-prima que claramente foi produzida com uma direção de Hollywood, tipo essa por exemplo, e não acha engraçado, legal ou interessante, grande surpresa parceiro, você é um invejoso. No meu caso eu apenas não tenho QI alto o suficiente pra compreender essas obras de arte. Por favor, perdão. Pra finalizar, a maioria das ideias, se não todas, com relação a esses youtubers de trollagens, claro, vem da gringa. E infelizmente ou felizmente, a clickbait dos gringos está no próximo nível, bem mais criativa, exagerada e absurda do que as que fazem por aqui. Nós simplesmente temos o seguinte, Salve, salve família! Juningo Vlogs aqui, o cachorrão mais louco da cidade! Auuu! Ok, será que podemos cortar essa parte? Que droga, velho! Agora eu realmente tô muito sem jeito. Trazendo mais um vídeo diferentão, já vai deixando aquele tapão no like, porque hoje, família, eu vou destruir o meu iPhone 20! Vídeo muito insano pra vocês, meta de 50 mil likes pra eu continuar, família. Ativa o sininho... Insira nove minutos da rotina mais monótona e chata que você já viu e não tem absolutamente nada a ver com a clickbait. Uou! Eu taquei o iPhone no sofá fofinho e ele não quebrou! Uou! Indestrutível! Vou ficando por aqui, família! Divulga o vídeo pra todo mundo, pega o zap zap, divulga aí que eu vou usar os meus poderes psíquicos pra saber se você ajudou o canal, hein? Ha 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 ha! Dez minutos e um segundo, falou, valeu! É realmente bem difícil fazer um vídeo a respeito de nada. Não tem como criar uma linha de raciocínio. Melhor eu arrancar o meu cérebro e ficar falando. Uou, guys! Que incrível! A cada cinco segundos, então. Em conclusão, isso quer dizer que eu nunca mais vou falar sobre os youtubers brasileiros? Ahn... Não? Você não tava assistindo, caralho? Apenas tenho essa dificuldade gigantesca em achar conteúdo, porque eu realmente não conheço ninguém e eu não faço ideia de como encontrar algo bacana pra comentar pra vocês. Só pra completar, esses dias eu estava conversando com a mulher mais linda desse universo. A lendária... Bibi do Minecraft... Vermelha! E chegamos à conclusão de que tá todo mundo estressado? Aqui vai a reação dessas pessoas quando assistem algo que elas não gostam. O que você está assistindo? 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 Geral precisa se acalmar e dar um belo mergulho em alguma piscina refrescante pra esfriar a cabeça? Sério? Se você falar A, a pessoa que gosta de B se ofende e vice-versa? Estamos cada vez mais perto do dia em que respirar vai ser ofensivo. Será que podemos voltar pra época em que as pessoas assistiam os vídeos apenas pra se divertirem e dar risada do resende? Sem se importar com absolutamente nada? Muito obrigado! Mas, basicamente é isso aí. Timing perfeito porque acabou de começar a chuva. Vocês provavelmente devem estar escutando. Espero que isso tenha esclarecido algumas dúvidas. Como se fosse fazer a diferença, né? Vamos ser realistas aqui. Existem mais de 5 mil youtubers de comentários e todos fazem vídeos sobre o mesmo assunto. Pra que você quer que eu seja mais um? Muito obrigado por assistirem. E lembre-se, um like igual a uma chance do Azul fazer vídeos sobre youtubers brasileiros. É isso aí. Se cuidem. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.